Olá, minha gente! Hora da história. E hoje eu trouxe uma história de uma amiga muito querida que escreveu um livro em cordel. E vocês sabem que eu adoro cordel, não é? Mas antes da gente ouvir a história, eu queria dizer para vocês que aqui nesse baú tem um monte de brincadeiras. Pensem aí que se você um dia estiver num lugar que não tem celular, não tem internet, não tem computador, nem televisão, com o que você vai brincar? Pensem aí. Desafio vocês a encontrarem cinco brinquedos ou cinco brincadeiras que vocês gostam sem internet, sem celular, sem tela nenhuma. Será que a gente consegue? Se você não conseguiu é porque você está brincando um pouco, né? Eu vou dar uma focinha para vocês. Aqui nesse baú vai ter brincadeira. Aqui nesse baú tem assim de brincadeira. Me ajudem a abrir o baú aí. Um, dois, três e já. Olha, eu vou colocar o meu baú aqui e vou tirando para vocês as coisas que eu gostava de brincar quando era criança e que quando eu li o livro que eu vou ler para vocês daqui a pouco, aparecem nele. Ó, quem gostava de brincar de bambolê? Quem gostava de brincar de queimada? De peão? De corda? Ah, gente, quem gostava de brincar de brincar de brincar de pipa? E de pular elástico? E de bolha de sabão? E de bolinha de gude? Amarelinha? Quem gosta de tomar banho de chuva? Me conte. E de cantar as cantigas populares? Ai, que delícia! de dançar ciranda? De brincar de boneca? De adivinha? E de casinha? E quem gosta de parlenda? Ai, quanta brincadeira legal, ó! Dá vontade de pendurar para a gente todo dia brincar de alguma coisa diferente. Aí eu lembrei de uma música e que também me lembra esse livro. Vem brincar na rua de peteque amarelinha, meia meia lua se essa rua fosse minha. Vem passar anel, brincar de rolimã, barquinho de papel mordida na maçã. Essa música, essas brincadeiras que eu trouxe o nome aqui para vocês e esse livro são para vocês lembrarem que o mundo é muito maior do que as telas. Sentem aí agora, chame alguém para ouvir essa história com vocês que a gente vai conhecer o livro Brincadeira de Criança da minha amiga Ieda Rocha, uma cordelista arretada que escreve muito bem e eu espero que vocês curtam e aproveitem bastante. No meu tempo de criança tudo era brincadeira, buscar água no açude, subir e descer ladeira, fazer cafuné do pai puxando sua cabeleira. Todo dia bem cedinho gostava de levantar, ajudar papai e mamãe do irmãozinho cuidar sem nunca me esquecer a feliz hora de brincar. Porque isso é importante quando a gente é criança e deixa o nosso mundo cheinho de esperança, onde tudo parece mágico e nunca sai da lembrança. Pois no ato de brincar acontece a interação e a criança logo aprende a seguir seu coração. Ela brinca, cria e descobre e se diverte de montão. Brincadeira de criança é criar um mundo novo, onde tudo é diferente e todo buraco é fundo, onde o touro é valente, mais forte que o Raimundo. A batatinha se esparrama e enfeita o nosso chão, a boneca ganha vida, ganha nome e profissão, não importa se é de milho, de pelúcia ou de algodão. Na casinha da galega ela vira quase gente, tem sainha de crochê para ficar toda decente e deixar sua mamãe muito feliz e contente. Brincadeira de criança é viver com liberdade, de correr pelo quintal ou passear na cidade com um sorriso no rosto, brilhando a felicidade. As brincadeiras de hoje estão bem modificadas, porque nossas crianças já nascem modernizadas e as brincadeiras de ontem não são mais valorizadas. Brincadeira de criança no meu tempo de menina também tinha diversão, que hoje não se imagina. Tomava banho de chuva com a prima Catarina. Jogava bolinha de gude, brincava de amarelinha, fazia bolha de sabão lá na casa da vizinha, pulava elástico na escola com a melhor amiguinha. As meninas e os meninos brincavam alegremente, de casinha ou de escola, professor, presidente, deputado ou prefeito, embaixador, gerente. A dedonha e passarais, a pipa, a corda, o peão, animavam a criançada que vivia no sertão e também as da cidade que brincavam com emoção. Com as cantigas de roda, passa-anel e trem maluco, saindo lá de Catende, estado de Pernambuco, passando na Paraíba fazendo seu vucu-vucu. Boca de forno e corrida, barra, bandeira e ciranda, com amigos e parentes lá na frente da quitanda e os escravos de Jó na ventilada varanda. Dominó, cinco marias, nós brincamos na calçada, morto, vivo e detetive, jogo da velha e queimada, bambulei, cabra cega, pega, pega e charada. São muitas as brincadeiras bem guardadas na lembrança de quem viveu com alegria o seu tempo de criança, o tempo melhor da vida, repleto de esperança. Porém, em nosso tempo, surgiu muita novidade. A criançada de agora, no campo ou na cidade, não é mais tão espontânea, tem outra prioridade. Muitas vivem isoladas em um mundo virtual, em um mundo virtual, a internet, o celular e o videogame atual são brinquedos preferidos, de janeiro até o natal. Tem os jogos eletrônicos que divertem a meninada, auxiliando na escola, na matéria ensinada, pois despertam interesse e motivam a garotada. Mas devemos ter cuidado com a tecnologia, ela pode ensinar muito, porém, ao longo do dia, tirará nossas crianças do mundo da fantasia. Pois o mundo dos adultos ao infantil se mistura, sugando das crianças tranquilidade e ternura. Elas ficam acostumadas sem uma real aventura. De repente, os valores vão ficando no passado, onde o lazer e o brincar eram um momento sagrado e para sempre estará bem no coração guardado. E assim, nós não devemos deixar nunca de brincar. E mesmo quando crescer ou bem velhinho ficar, dos momentos de alegria, sempre poder recordar. A brincadeira estimula, o pensamento desperta, aguça a imaginação e da tristeza liberta, produzindo a alegria, onde a diversão é certa. Desse modo, não podemos nossa cultura apagar. Brincadeira é um mundo de sonhos a desvendar. Cada amigo um tesouro para no coração guardar. Foi assim, meu amiguinho, que eu vivi sempre feliz. Brinquei e estudei muito. De tudo na vida eu fiz. Honrando meus compromissos. Da vida, eu sou aprendiz. Desde então, eu lhe desejo esperança e amizade. Amizade, inteligência e audácia. E vida com liberdade. De brincar e ser feliz, amando só a verdade. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Guardo ainda na lembrança, como é bom, como é bom. Brincadeira de criança, de Ieda Rocha, editora Prazer de Ler. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.